Boa tarde, boa tarde pessoal, tá piscando, tá gravando Olhando as férias, tirei aí uns 20 cidadinhas pra refletir o mercado Porque tenho 43 anos, nunca tinha umas férias na minha vida mais, menos 9 anos de idade Só que agora com essa mudança aí de produção, né cara E vai virar e mexer e vai dar no mesmo, né cara Só é pra duas rodas agora, né cara Eu acho que o bagulho até melhora dentro de vocês Isso aí é papo pra mais adiante, lá pro final de janeiro, fevereiro Porra aí, mano Entendeu? Então molecada, vamos passear Levanto vocês pra dar um rolê em Pelotas Essa aqui, estrada liga Três vendas, barco de três vendas Caralho Liga Coab Tablada, que é a zona norte, Pelotas O avião Coab 2 John Jacuim Liga com arco-íris Arco-íris é aqui, ó Boa zoninha Achei uma pista de bicicurose, né moleca? Nós fizemos uma pista de bicicurose nas Malvinas Entendeu? E é isso aí, molecada Aqui mais adiante é... É... Margetúlio Vargas Passada a banda ali, festando É, molecada Todos em geografia Aleluia, Jesus Salve, espeto Salve, espeto Negão, espeto Gente, filho, dá pra caralho, negão Negão me deu um capacete pra mim Não por isso, mas... É uma figura que ele já apresentava pra mim Salve, espeto É nóis Faleceu no acidente RD 350 RDR, né? Aquela que eu vejo farol Tive duas Uma branca e uma preta Boa moto Oh, paralho Canta me doendo muito fofo Tovelo da Galinha Ah, como falha... Vai tomar no meio do cu Tudo veloz Cara de malzão eles Olhando o cara atravessado O cara vai dizer alguma coisa Mas vai ficar uma moto rara Vai bater a estreia da puta Quero ver me pegarem né mano Ha 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 O rolê do Da banda molecada O rolê da sabedoria Da reflexão Do cérebro do cachorro Akeros Ah Essas palavras vocês não acham dicionário Essas palavras Só dicionário do maluqueza Ha 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 É nóis molecada Vamos 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.